Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi esse segundo ciclo aí de pausa do indutor de ovulação e eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o like no vídeo também. Então, bora! Bom, gente, no vídeo anterior eu contei pra vocês como foi o meu ciclo, vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo onde eu falo sobre esse primeiro mês de pausa aí do indutor de ovulação e eu usei o ácido fólico e as cápsulas de uxia amarela e unha de gato. As cápsulas que eu estou usando é essas aqui, ó, que eu comprei no Mercado Livre, já contei pra vocês aqui também no canal. E esse ciclo aí de pausa, eu tive um atraso menstrual, eu fiz um teste de gravidez, eu gravei também, coloquei no canal pra vocês verem e foi um ciclo que iniciou assim meio estranho, não teve um fluxo de sangue normal, mas deixa eu abrir aqui o aplicativo pra contar pra vocês certinho como foi. Bom, gente, nesse segundo ciclo aí de pausa, começou a manchar no dia 9 de maio. Então, no dia 9 eu começou a manchar e ficou aí por 5 dias só manchando, não teve fluxo de sangue. Eu fiz um teste de gravidez antes de descer, porque teve um atraso, e antes de começar a manchar no caso, e deu negativo. Então, eu já imaginei que eu não tivesse grávida. Mas, como estava manchando apenas, eu não iniciei o uso do uxia amarelinha de gato, porque eu fiquei com medo e de começar o uso sem ter certeza, né, de que fosse, se fosse uma gravidez ou não. Então, eu não comecei a usar as cápsulas, não. Então, quando foi, quando eu já estava desistindo, achei que a menstruação ia ser só aquilo mesmo. No dia 15 veio o fluxo, mas durou só 2 dias. No dia, não, no dia 14, minto. No dia 14 veio o fluxo de sangue, mas durou também só 2 dias. Então, ficou dia 14 e dia 15, e depois só manchando de novo até parar. Então, no dia 14, eu iniciei o uso das cápsulas de uxia amarelinha de gato. O meu período fértil estava previsto para iniciar no dia 21 de maio. Mas teve fluxo só no dia 14, né. Então, no dia 21, seria segundo o calendário. Eu ia iniciar meu período fértil e a ovulação seria por volta lá do dia 26, que seria o dia da ovulação. Então, eu tomei as cápsulas esse mês por poucos dias, e eu tomei do dia 14 até o dia... Eu tomei até o dia 24, porque o dia previsto aí para a ovulação seria no dia 26. Então, eu tomei até o dia 24, por segurança. Então, foram poucos dias de uso aí do uxia amarelinha de gato. Mesmo assim, eu usei alguns dias, né. Então, eu acho que já é válido. E só explicando para vocês aí por que eu não iniciei no primeiro dia do ciclo, tudo certinho, mas foi por causa do fluxo que não estava normal. E aí, eu não quis tomar, não. Achei melhor não tomar. Então, no dia 26 seria o dia provável da ovulação. E eu usei nesse ciclo, apenas no dia provável da ovulação, aquele gel lubrificante que eu mostrei para vocês que eu comprei. Vou mostrar para vocês qual que é. Ó, gente, esse daqui é o gel. Esse é o gel, então, que eu usei nesse ciclo, mas só usei durante... No mesmo dia só que estava previsto a ovulação, porque no dia anterior eu trabalhei e no dia seguinte também eu trabalhei. Então, eu só usei um dia. E também porque eu não estava muito confiante também nesse ciclo, porque a menstruação não foi, assim, do jeito que eu esperava que fosse, não teve muito fluxo. Mesmo assim, eu não estava muito confiante para esse ciclo, não. E como eu trabalhei no dia anterior e no dia seguinte a provável dia da ovulação, e aí eu usei um dia só o gel lubrificante. E é isso, gente. Foi isso que eu usei nesse ciclo. E foi um ciclo negativo. Eu não usei o indutor de ovulação, porque eu estou fazendo uma pausa aí de três ciclos, como eu já falei para vocês. E nesse ciclo eu tive um atraso menstrual de dois dias e não fiz o teste dessa vez, porque como eu já estava atrasando nos outros ciclos todos, eu esperei, decidi esperar por mais tempo, até porque eu imaginei que fosse atrasar mesmo, mas que fosse descer, né? E no domingo dia 9 a minha menstruação desceu e graças a Deus dessa vez veio com o fluxo normal. O que eu usei também nesse ciclo, gente, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, foi a progesterona, que foi a indicação da minha médica para usar para a menstruação descer normal, porque provavelmente aquele... a minha menstruação veio daquela forma por causa da baixa progesterona, então ela me passou para usar... ela já tinha me passado antes de começar o indutor de ovulação para usar também a progesterona, então eu usei a progesterona por cinco dias e aí esperei a menstruação descer e a menstruação desceu. A progesterona que eu usei, gente, foi essa daqui, ó. Que foi a indicada pela minha médica e foi o que eu usei por cinco dias para a minha menstruação descer e deu certo, né? Como eu já falei para vocês. Então, gente, como eu estava dizendo, a minha menstruação veio no dia 9 e veio com o fluxo normal, que é muito importante, né? ter um fluxo normal, principalmente porque eu preciso eliminar os cistos, tem um mioma também. O tipo de mioma que eu tenho, ele não se alimenta pelo... não se alimenta com o fluxo, né? Tem mioma que ele cresce com o fluxo menstrual e o meu não. Não é desse tipo de mioma. Então, é muito importante para mim que a minha menstruação venha com um fluxo normal e... então, para mim, assim, né? Como era muito importante, eu usei de novo o Tragestan, que é a progesterona e a minha menstruação veio no dia 9 e, graças a Deus, veio com o fluxo, assim, normal, esperado. Nesse dia 9, estava sendo, assim, um dia muito difícil já para mim, do dia 8 para o dia 9 e eu trabalhei nesse dia e aí no dia 9 a minha menstruação desceu e aconteceram algumas coisas, assim, nesse dia que para mim estava sendo, assim, um dia muito difícil, além da menstruação descer que eu sabia que ali eu não tinha realizado novamente, né? Não tinha realizado, não tinha dado certo e... mesmo assim, eu mantive o pensamento positivo, eu sei que Deus sabe a hora certa de tudo, mas por outros motivos eu não estava tendo um dia, assim, muito legal internamente, sabe? Não estava bem. Nesse dia eu recebi uma notícia, assim, muito boa que eu fiquei muito feliz que foi o que, assim, alegrou, alegrou, assim, o meu dia e sabe que, tipo, aquele dia que estava tudo dando errado, que você não está bem e que você recebe uma notícia que parece que é para te dar ânimo, para te deixar feliz e foi uma notícia, assim, que, nossa, só de pensar, assim, me dá vontade de chorar porque foi uma notícia muito boa, muito boa mesmo e... depois eu tive um outro baque mas eu não posso falar aqui que foi algo, assim, que me machucou muito e tem a ver com a vida de tentante mas, assim, eu não vou nem conseguir contar aqui o que aconteceu porque para mim foi muito difícil porque partiu de uma pessoa, assim, muito próxima a mim e... eu não vou conseguir contar aqui mas é algo que está mexendo muito comigo eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira e isso aconteceu ontem e... como aconteceu ontem ainda está muito forte para mim então, como é recente está sendo um pouco difícil para mim ainda digerir isso mas... Deus tem me dado forças a cada dia eu tenho ficado cada dia mais forte é... no vídeo mais recente aí do canal que... gente, eu fiquei uma semana sem colocar vídeo no canal porque esse era o vídeo que estava preparado para colocar e eu não estava com coragem de colocar é... porque eu estava passando mesmo por um momento muito difícil é... e aí eu coloquei o vídeo aí no canal mas mesmo assim meio sem coragem de colocar eu decidi colocar o vídeo no canal e... mas faz parte, né? então, gente é isso que eu queria vir aqui contar para vocês é... foi um ciclo negativo é... sem o uso aí do indutor de ovulação mas... Deus tem me dado forças a cada dia eu tenho ficado cada dia mais forte eu sei que Deus tem um propósito para tudo eu sei que Ele tem um propósito com isso na minha vida e... esses dias eu coloquei o vídeo no canal e... eu sei que que a gente tem que ter forças mas eu sei que a gente também tem os momentos de tristeza os momentos de fraqueza é... a gente é ser humano a gente falha mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos como eu disse aí no último vídeo a gente não pode desistir nem deixar com que alguém faça você desistir é... faça você desanimar então seja forte não desista e... eu não vou desistir é... comigo não vai ser diferente por mais que eu esteja passando por assim dias muito difíceis por momentos muito difíceis é... eu tenho procurado forças para continuar porque não é fácil não é fácil as pessoas falam para você ter forças falam para você não desistir falam que você vai conseguir mas internamente só a gente sabe o que a gente sente só a gente sabe como é difícil mas... gente não desista não desista eu não vou desistir desse sonho eu vou continuar tentando e... eu sei que um dia Deus vai abençoar e se eu não tiver que ser mãe eu sei que Deus vai tirar esse desejo do meu coração e... mas se eu tiver que ser mãe ele vai me abençoar na hora certa e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vim contar para vocês porque eu sei que vocês iam me cobrar como foi esse ciclo aí com essa segunda pausa né esse segundo ciclo de pausa do indutor eu fui para o terceiro ciclo agora de pausa com o indutor de ovulação eu já comecei a usar o chia amarelo nesse ciclo é... junto com ácido fólico e esse mês também eu vou usar o gelzinho e aí eu venho contar depois para vocês como foi tudo certinho assim que eu puder contar a notícia que eu recebi para vocês aí que foi muito 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 boa eu conto também aqui no canal é que eu ainda não posso contar porque não é algo meu entendeu então eu não posso contar mas assim que eu puder contar eu venho aqui falar para vocês e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like no vídeo também e me seguir nas redes sociais tá bom é isso um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau